Fico de pé! É absurdo! Ok! Posso? Um abraço para o pessoal do Mar! Ora bem, temos aqui o baile dos rapazes do Cabo da Praia. Cá está o senhor Hélder, responsável pelo grupo. Não, Ricardo Martins. Martins, responsável pelo grupo. Portanto, o que estou a ver aqui, essas pinturas, esses cabelos, isto custou uma fortuna! Ah pá, a gente inquietar-me, estou a pagar isto tudo. E agora, para fazer essas pinturas todas? Foi uma senhora de Porto Martins que é que fez essas pinturas à gente, Catarina Rocha, filha do Duarte Barbeiro, da Funko Bastard. E estamos muito graus, porque ela fez um belo trabalho. E ela fez isso, o que é isso? Vocês têm que lavar-se à noite, no outro dia? Todos os dias ela tem que fazer isso. Portanto, este ano estamos com mais mulheres. A gente tem que lavar a cara quando chega a casa e pintar-se no dia, assim, outra vez. Ah é? Tinha aí um gajo que estava até apontando a arma, na sense das pessoas. A gente tem aí uns gajos mais assassinos da nossa dança esta ano. E temos aqui o nosso lobo mau. O lobo mau é um gajo feio. É mesmo, o lancerinado. O lancerinado. Diz-me uma coisa. Qual é o vosso assunto? O conto ao gravado. O conto ao gravado. Ok? E queria saber mais uma coisa. Toca aí uma mudinha para a gente ver. Eipa! O que ocorre? Ouça uma leão. Mas não é uma... . 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 De ! . 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 Já lançou este assunto? Não, não, este é o primeiro. Primeiro assunto do Carnaval. E como é que o pessoal está a gostar do assunto? Sim, sim, está sempre recetivo. Acho que está excelente. Ok, obrigado. Nada. Tem aqui o nosso cordião. Olá, olá. Olá, olá, olá. Estamos aqui para apresentar o Alentejo, nilha terceira. Isto não é brincadeira. Até rimou lá. É o espetáculo. E ali a nossa Manuela, olha a nossa Manuela. Ah, Manuela. Ah, Manuela. Ah, nossa Manuela. Está tudo ok? Como é que estás, Manuela? Está bom, está bom. Está bom? Beijo para a América. Obrigado. Muito beijo para a América. Adeus. Para a California, para a California. Tens lá família? Tem sim senhor. Quem é? É... É tias da minha mãe. Quem é? Ah... A tia da Lina e o Uncle Joe. Um beijo para eles. Ok, tchau. Epa, estamos aqui. Comprometes para Gastinhos, para a casa dos Açores. Eu estive lá fora há dois anos. Saí na dança dos rapazes, amigos da tua prima. Dou-te o bom carnaval para eles e para toda a gente para lá. Ok. E saúde. E um beijo para a minha avó que tem em casa. É verdade, gente. Todo pelo. Ok, ok. Saúde para o carnaval. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Ah, não sou. Isto é a troika. A troika. A troika. Agora não. Mas ela vai voltar. Ela vai voltar. Vai voltar, vai. Um abraço para esta gente toda. Ok, para vocês também. Um carnaval. Ok, era bom carnaval para todos. Bom carnaval. Epa, não falamos com aquela senhora ali. Olá. Olá. A senhora é da onde? Eu sou dafeteira. Dafeteira? A senhora já mora lá há muito tempo. Não, foi ontem que eu me dou. Já foi. É casada com alguém dafeteira? Não, sou esverseada. Ah, esverseada? Está bom. E ainda tem filhos? Ainda tenho. Pronto. O senhor quer minha aliança? Não quer. Olha, eu quero mandar um beijo para a minha tia. Sim. Para a minha madrinha, que está na América, a Marina. E para os outros todos que estão o pai dela. Ok. Até de boa sorte para o grupo. Boa atuação. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Olha aqui de Rio Mar. Um abraço para vocês. Adeus. Tchau. Boa tarde. Tchau. Temos mais um bailinho em palco. Bailinho dos rapazes do Cabo da Praia. da Fraguesia do Cabo da Praia. O tema do assunto, um conte al drabado. Autor do assunto, Rodrigo Medeiros. Das cantigas, Ricardo Minhoco. A música do grupo. São 20 elementos e uma duração de 35 minutos. Uma salva de palmas para eles. Olha, é mais de um dia para aqui sentado. E já tenho o cu quadrado e a paciência escutuada. E este rapaz não só gostei. Está quase na hora de ordenhar. E a Manuela andas enfiado. Manuela! Vá, Manuela! Chega-te aqui! Antônio Manuela! Olha que é todo o dia Manuela para cima e Manuela para baixo. Estou exausto. Exausto, exausto. Olha, olha para ela. Fone, Antônio. Ouvi essa palavra outra da novela. Oh, mené, que tu não paras para o luar. Estava a fazer as camas de lavado. Oh, Manuela! Fica aqui com o pequenco e tem que me enviá-lo. Olha cá, meu amigo. Tu ficas aqui calmo e sereno, que ainda não está na obra. O quê? Tu enquanto o fizeste, não te queixaste. Até as vacas por dinheiro deixaste e não fizeste parte de fracos. É, eu acho que sei o que é que me inquietei e as voltas de quem na mata tem ido para meio da chuva. Tu gostas muito de fazer errer, mas também nunca foste-me nada a esperto. Pois não. Tinhas passado o quarto de doura mais cedo, vias logo que o buraco estava aberto. É. Via, pois via. Isto é um forte. E para quem se diz muito arrematada, se tivesses passado eu corto a mato e via logo a entrada. É, então, é. Mas isto agora é que está na moda? Fica tudo no corpo a crescer. Hoje em dia já nada se pode. E uma mulher que a bunda, oh, é que consola a ver. É, uma coisa linda e toda a praia elas são que esbiolos de fórum. Ah, Antônio, pô, mordejo. Oh, pô, mordejo. Oh, Manuela, esse pequenco na para de choróis já me estou a passar e ainda tenho idade para isso e estou a ficar a ver. Também estás-me sempre a pegar de ponta. Oh, Antônio, oh, mas porque é que a gente não lhe conta a história do Capuchinho Vermelho? Eita, olha pela ideia, pode ser que ele parte de choróis. Ah, Antônio, eu vou preparar a ceia e tu ficas a contar. Já, tu vais dizer que é outra vez. Queres como é, não é, queres? Pouco uma teiga e um chazinho. Adeus. Ah, sim, sim, sim. Olha, Antônio, papai vai-te contar a história do Capuchinho Vermelho. Ah, lá começa assim, ó. Era uma vez um Capuchinho Vermelho que andava pela floresta e por lá havia logo lá um monte de fleios cheio de pelos na testa. Ah, sim, sim, sim. Legenda Adriana Zanotto 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 António Manuel vai contar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto